Música Gente, aqui no local do aniversário Depois eu vou mostrar pra vocês a mesa que ela preparou Muito bonito O tema é do Mickey Essa mesa é a número 7 E ele se chama Gabriele É o nome do meninozinho O Thomas e a Sophie O Paulo tá ali A minha mãe tá aqui Porque as crianças estão sendo servidas Primeiro, né, que é a pizza Aí tem o local das brincadeiras E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Aqui a gente tá num local, é um hotel Se chama Limelight É aqui na cidade de Ocumofina Porque o pai do menino e do senhor é daqui E a mãe é lá de precisão Então a gente pega tudo aqui Mas eu vou mostrar pra vocês o local onde as crianças estão brincando Porque tem os animadores A mesa, a mesa do bolo E é isso E daqui a pouco a gente vai comer Hummm Esse aqui é o menu da festa de aniversário E aqui o nome do hotel Eu vou mostrar pra vocês É aqui E aqui Asi a gente vai comer E aí Onde é o meu E aí E aí Masi a gente vai comer É isso É isso É assim É uma coisa É isso É essa É isso É isso Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.